Entre tantas histórias, vocês hoje se unem de mãos dadas, talvez quando você estava lá em Cuba, planejando vir para o Brasil, nunca imaginaria que aqui encontraria o homem da sua vida. Hasta que lo que era Dios, hoy sabrán cuánto te amo. Talvez Marcos, durante toda a sua trajetória, talvez eu nem caso, nunca encontrei a pessoa talvez que completasse a minha vida. E de repente, como eu disse, Deus é tão precioso nos pequenos detalhes que nós encontramos as maiores riquezas da vida. De repente chega a Yanai no Brasil. Quando por fim seamos dois, eu nunca estive tão seguro, de amar assim, sem condição. Aquele momento, quando a Yanai chegou no Brasil, matriculou na escola para aprender o português. E quem estudava lá na escola? O Marcos. O Marcos fazia o espanhol. Só que um detalhe, quando Deus resolve unir duas pessoas pelo caminho do amor, os encontros acontecem. O amor se manifesta. Até que a professora falou para a Yanai, você não quer pegar minhas aulas? Eu vou ter que sair da escola, para ela lecionar o espanhol. Depois que fechou um mês de aula, por incrível que pareça, aquele aluno que faltava nas aulas, não faltou uma aula da Yanai. Hoje te prometo, amor eterno, ser para sempre, tu e eu no bem e no mal. Hoje te demuestro, quanto te quero, amando-te até o meu final. Marcos, recebe esta aliança. Yanai, recebe esta aliança. Enseñar de meu amor. Da minha fidelidade. E lhe dou graças a Deus. Por permitir-me. Uma vida. A tua lado. Eu escolhi você. Para ser minha esposa. E estaré contigo. Todos os dias da minha vida. Te amo. Te amo. Another banga. Baby, calm down. Calm down. Girl, this your body, he put in my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Girl, you sweet life, fanta-ho, fanta-ho. If I tell you, say I love you, no day for me, yang ga-ho, oh yang ga-ho. No, tell me, no, 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 no. Oh, 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 oh. Baby, come give me your lo, 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 oh, 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 oh. You got me like, oh, 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 oh. Eu os declaro casados, com muita alegria, uma grande salva de palmas. Ô Marcos, foi único e inesquecível lá no MEC. Hoje você pode dar tantos beijos que foi, não tem problema, a noite é de vocês. Mas sabe, momentos únicos são inesquecíveis, até quando ela chegou na escola. O aluno que mais faltava gostou pra caramba da turma. Da turma, pessoal. Mas, nesta noite linda, olha pra essa moça. Igual o primeiro não. Mas neste 2 de setembro de 2023, que seja único e inesquecível, oficialmente, você pode beijar a sua esposa Yanai. Eu use me like Fanta, ooh, Fanta, ooh. Ébatei, eu sei, eu amo you, não dá para mim, e an gau, ou an gau. Não tem mim, não, 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 não. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh